Eu podia começar por dizer que Lisboa é uma cidade com mais de um milhão de problemas. Esses problemas são os das pessoas que vivem, os das pessoas que vêm trabalhar a Lisboa e que se veem diariamente confrontados com situações que prejudicam a capacidade de saborear e de gozar a beleza única desta cidade, a beleza que a torna incomparável no panorama europeu ou no panorama mesmo mundial. Helena Roseta é a pessoa que poderá ajudar a resolver muitas dessas situações, não só pela sua experiência técnica mas também por estar a ouvir exatamente esses problemas, por estar a ouvir as pessoas e por tentar conhecer aquilo que falta para resolver tantas situações que nos impedem diariamente de usufruir aquilo que Lisboa tem para nos oferecer. Julgo que eleger Helena Roseta é a oportunidade que Lisboa espera e é a oportunidade que esta cidade merece para se salvar e para entrar num caminho que finalmente ajude cada um dos cidadãos que vive, que trabalha, que vem visitar Lisboa a ver a cidade, a ver a cidade sem os obstáculos, sem os problemas que fazem com que muitas vezes nós pensemos Lisboa como um remorso, um remorso por tudo aquilo que poderia ter sido evitado e que nós vemos, continuamos a ver no nosso dia-a-dia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.